Mas o pior não são os artistas. Não é o artista? Não, o pior são os assessores de imprensa. Porque os assessores dos artistas são piores do que... Estou generalizando, tá, gente? Alguns assessores são piores do que... Os próprios artistas. Os próprios artistas. Porque eu falo muito isso, porque eu acho que... Não todos, mas alguns deles são assessores de imprensa ou nada mais, nada mais do que artistas frustrados. Então eles não conseguiram... Atingir o objetivo deles. Aí vamos virar assessor de imprensa, eu vou ser chata como eu seria artista, entendeu? Só pra dar na cara da galera. Mas você acha que não pega muito do artista? Você acha que não pega muito do artista, o assessor? Eu acho que o... Por exemplo, aqui, o estúdio. O estúdio daqui. Os donos daqui devem ser uns queridos. Porque a gente sente energia. Sim. Que a energia é muito gostosa. Que a energia flui. Então se aquele artista é chato, a sua equipe vai ser chata. Tem. Você tá entendendo? É um reflexo. Então, é um reflexo. Por exemplo, eu fui gravar com muita gente já na minha vida. Inúmeras pessoas. Roberto Carlos, por exemplo, é um artista queridíssimo pelo mundo inteiro. Sim. E a assessoria do Roberto é espetacular. Olha, maravilha. É espetacular. É uma assessoria que eles respeitam o profissional. Eles respeitam, eles falam, olha, você tem tanto tempo pra falar. Ele pode falar sobre isso. Fiquem à vontade. Sabe, é uma assessoria que respeita você. No caso, eu já gravei várias vezes com o Roberto Carlos. Sempre foi maravilhoso. Sempre foi maravilhoso. Com a Xuxa, mesma coisa. Gravei várias vezes com a Xuxa. Nunca tive nenhum problema com a assessoria de Xuxa. Mas eu já tive casos de que ex-BBBs... Que vieram tratar mal. Do nada. E aí? Ai, gente, que saíram e aí deu problema, né? Quando você foi falar... Quem é ex-BBB, né? Na fila do ônibus, perto da Xuxa. A sorrinha me bota no paredão, porque eu vou falar. Ai, meu Deus!